Para calar a boca, rícino Para lavar a roupa, homo Para viagem, longa, jato Para difíceis contas, calculadora Para o pneu na lona, jacaré Para a pantalona, nesca Para pular a onda, litoral Para o lapister, ponta, apontador Para o Pará e o Amazonas, látex Para a Paraná, Papo Anacis Para a traseira, tona, homem, rã Para a melhor azeitona, Iberia Para o presente da noiva, mar de pão Para o Adidas e o Conga Nacional Para o outono, a folha e a exclusão Para embaixo da sol Para o presente da noiva, mar de pão Para o presente da noiva, mar de pão Somos todos juntos, uma miscigenação E não podemos fugir da nossa etnia Todos juntos, uma miscigenação E não podemos fugir da nossa etnia Índios, brancos, negros e mestrissons Nada de errado em seus princípios O seu e o meu são iguais Corre nas veias sem parar Costumes, é folclore, é tradição Capoeira que rasga o chão Samba que sai de uma favela acabada É hip-hop na minha embolada Pode, 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 pode quebrar Pode, 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 pode quebrar Viver não é difícil É só agir com consciência Se controle com as drogas Não recorra à violência Seja puro no convívio Tenha Deus no coração, amigo Eu acho incrível um cara ter vacilação Vacilar é uma fraqueza, pede pano Só comete quem não tem fé Venha fechar com o certo, amigo Demorou já é Respeito não se põe neurose É papo furado Então haja com respeito Se quiser ser respeitado É bom tu ser humilde Amigo, senão tu vai É melhor tu ir na flecha Que o retorno é de Jedi É bom ser humilde Senão tu vai O partideiro indigesto no samba Sou eu, já provei que sou eu É pura realidade, sem esnovação Vá prestando atenção O meu talento é um dom e foi Deus quem me deu É isso que eu digo pro time da oposição O partideiro indigesto no samba sou eu Pra provei que sou eu É pura realidade, sem esnovação Tá prestando atenção O meu talento é um dom e foi Deus quem me deu Certíssimo É isso que eu digo pro time da oposição Vou dizer Depois que o morro provou que o partido é maneiro O meu chamego é no umbigo dela O meu xodó é no umbigo dela Ela pega na barra da saia E eu agarro na cintura dela O meu xamego é no umbigo dela O meu xodó é no umbigo dela Ela pega na barra da saia E eu agarro na cintura dela Ela pega na barra da saia E eu agarro na cintura dela Teus cabelos cacheados Lindo esse teu olhar Essa dança é provocante, morena Olha, eu vou te conquistar Teus cabelos cacheados E eu vou te conquistar